Hey, censuradas! Muitas de vocês têm me pedido pra falar sobre séries jovens que tenham personagens garotas que ficam com garotas. Então, cá estou eu pra falar sobre isso, mas, como vocês sabem que eu adoro levar as coisas a outro nível, todas as dicas de hoje são lançamentos de 2020 e podem ser assistidas pela Netflix. Gostou? Então já deixe seu like enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? Bom, a primeira dica de hoje foi lançada no final de fevereiro desse ano e se trata de uma comédia dramática teen de amadurecimento. Ela tem uma pegada que lembra um pouco Stranger Things, então, pra quem é fã dessa série, essa é uma ótima opção. Além disso, a trama é baseada em uma história em quadrinhos de mesmo nome. Ela se passa durante o ensino médio e acompanha o dia a dia da protagonista Sidney. Uma garota estranha que tem que lidar não só com os problemas típicos da adolescência, como crushes, descoberta da sexualidade, sexo, drogas e rock'n'roll... Brincadeira. Mas também com o luto pelo seu pai e o surgimento de uma espécie de superpoder. Pois é, o que poderia ser uma história simples de uma adolescente qualquer se transforma em uma realidade complexa de uma garota que não sabe se ser estranha é algo pra se comemorar ou amaldiçoar. Ao longo da narrativa, ela vai ter que aprender a lidar com seus poderes, a falar abertamente sobre como se sente e a se relacionar melhor com a sua mãe. A personagem que vai representar a comunidade LGBT é a protagonista Sidney. E a crush dela vai ser a sua melhor amiga, Dina. O grande problema e o azar da Sidney é que essa amiga dela está namorando o jogador mais popular da escola. Essa série se chama I'm Not Okay With This, que em português seria Eu Não Estou Bem Com Isso. Atualmente ela possui apenas uma temporada com sete episódios de 20 a 30 minutos cada. A CIDADE NO BRASIL Antes de continuar, eu quero lembrar a vocês que eu já indiquei centenas de séries e filmes lédicos, inclusive em português, e que estão disponíveis gratuitamente aqui no YouTube. Se você não viu, é só dar uma olhada das minhas playlists ou dos vídeos anteriores. E claro, pra receber as novas dicas que estão por vir, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A próxima dica de hoje também lançou no final de fevereiro, apenas dois dias depois de I'm Not Okay With This. Ela é uma comédia dramática mexicana que acompanha as aventuras de três amigas e uma intrusa, durante uma road trip de fim de semana, que acaba se transformando em uma jornada de autoconhecimento. Essa dica eu peguei com a Ana Clara Rodrigues, e é uma ótima opção pra quem é fã daquela novela Amar a Muerte. Porque a Bárbara Lopes, né, que é aquela atriz que interpreta a Juliana, do casal Juliantina, é uma das protagonistas da série. A propósito, se você não tá sabendo da volta de Juliantina, clica aqui no card, não vai perder, hein? Unstoppable, ou no título original, Desenfrenadas, ou ainda em português, Aceleradas. Tem dez episódios de 35 a 40 minutos cada, e segue a viagem de um grupo de jovens mimados da cidade do México, que só queria fugir dos problemas do dia a dia, mas se depara com acontecimentos inesperados, que vão mudar o rumo das coisas, e seus planos vão por água abaixo. Rocio, uma neurocirurgiã que não aguenta mais a pressão do seu pai, Vera, uma editora de moda que acabou de sofrer uma queda de posição no trabalho, e Carlota, uma poeta frustrada que está lutando pra encontrar sua voz. No caminho, elas conhecem Marcela, uma mulher com a realidade totalmente diferente delas, e que vai levá-las cada vez mais pra longe de casa, e mais pra perto de si mesmas. O casal lésbico só vai acontecer lá do meio pro fim da temporada, mas eu decidi não falar muito sobre ele hoje, porque eu acho que vai ser muito legal vocês irem tentando descobrir sozinhas, porque eu tentei descobrir e eu não adivinhei quem era, então eu quero ver como vocês se saem. No final, elas vão dar duas opções de nome de chip, então voltem aqui nos comentários e me digam qual deles vocês preferiram. Pra fechar com chave de ouro, essa série trata de temas bastante atuais, e foca muito no feminismo, empoderamento feminino e sororidade. Música 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 Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se curtiu, não se esquece de deixar o seu like, ok? E já sabe, né, que pra me acompanhar mais de perto, basta me seguir no Instagram que tá aqui na tela, ou ainda se inscrever no meu outro canal, que é o Big Pequena Atriz, e vai aparecer aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo! Música 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 Música